olá pessoal nesse vídeo vou mostrar como resolver o desafio de criptografia cripto 10 é da edição de natal vamos lá então acessar que ele tem durante uma investigação encontrando o seguinte código e aqui um código aqui seguido de uma numeração aquele fala ainda que acreditamos que isso se trata do nome dos criminosos né e aí que a gente pode fazer vou abrir o bloco de notas coloquei aqui o alfabeto e agora vou copiar esse código então sente contar que a gente vai ver que tem mesma quantidade de de números pra quantidade de letras né então depois de analisar isso um tempo você pode notar que isso se trata de é um deslocamento aí é baseado nos números então exemplo aqui o n o n menos um que é o que equivale a primeira letra aqui certo posso até fazer isso ficar mais simples n menos um então n menos um da m g menos 2 g menos 2 da e x menos 4 x menos 4 da t t menos 2 t menos 2 da r e menos 4 da a m menos 1 da l k menos 3 da h d menos 3 da a e x menos 5 da s e é isso forma metralhas então basicamente a flag é metralhas e fechar aqui submeter e pontuar é mais pessoal